O que vocês vão ouvir a partir de agora é um dos maiores absurdos de todos os tempos. Vocês sabem que milhões de reais já foram gastos na tentativa de recapturar os dois foradidos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró, que há 43 dias escaparam das nossas polícias. É exatamente o que vocês estão ouvindo. Mas isso não é o pior. Vocês sabem que 600 agentes foram convocados para estarem ali nas redondezas de Mossoró na tentativa de encontrar esses dois foradidos, esses dois criminosos, esses dois brasileiros muito perigosos que juntos têm 150 anos de condena. Ou seja, nunca, nunca iriam ver a luz do sol. Até que aconteceu o que aconteceu e todos nós ficamos sabendo no dia 26 de fevereiro. Preparem o coração, porque o que eu tenho para falar para vocês a partir de agora é algo que ninguém esperava, ninguém imaginava 43 dias depois de escaparem da Penitenciária de Mossoró. Mas antes que eu diga para vocês o que aconteceu, eu queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu deixo para vocês o link dos meus outros canais. Gratidão, já somos 525 mil inscritos aqui no canal, 125 milhões de visualizações. Gente, é um absurdo. É, sabe, chega a ser revoltante, chega a ser, sabe, humilhante. Até para nós que estamos aqui depois de tantos dias na expectativa de que algo iria ser feito para que esses dois indivíduos fossem recapturados. Mas não. Olha o que aconteceu agora e essa é uma decisão que ninguém esperava. Ministério da Justiça não vai renovar o uso da Força Nacional em buscas por fugitivos de Mossoró. Equipes permanecerão até amanhã, sexta-feira, dia 29. E em seguida deixam a operação em busca de Davidson Nascimento e Rogério Mendonça, que fugiram em fevereiro, como todos nós já sabemos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública não vai renovar o uso da Força Nacional nas buscas pelos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. A informação foi confirmada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, Senapem. O uso da Força Nacional havia sido renovado em 20 de março, por 10 dias, prazo que termina na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, dia 29. Davidson e Rogério fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró em 14 de fevereiro. Desde então, a operação em busca da dupla se concentra entre as cidades vizinhas de Mossoró e Baraúna. De acordo com a Senapem, as próximas ações na operação em busca dos fugitivos terão uma mudança de estratégia, com o uso de forças locais, como as polícias militar, civil e judiciária. Segundo o titular da Senapem, a Polícia Federal mantém também a investigação. O uso da Força Nacional nas buscas foi autorizado no dia 19 de fevereiro pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ao todo, 100 homens e 20 viaturas desembarcaram em Mossoró para auxiliar na procura pelos dois foragidos. A Força Nacional é composta por policiais e bombeiros militares, além de policiais civis e peritos. Rogério e Davidson fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró e, infelizmente, já há 43 dias, estão aí rindo e debochando da cara da polícia. Os dois presos, originalmente do Acre, estavam na unidade desde setembro de 2023 e são do Comando Vermelho. Essa foi a primeira fuga registrada na história do Sistema Penitenciário Federal, que inclui ainda penitenciárias em Brasília, Catanduvas, no Paraná, Campo Grande, no Mato Grosso e Porto Velho. Agora, a notícia que vocês nunca imaginavam que eu iria estar aqui dando pra vocês. Os fugitivos de Mossoró, eles ficaram ao menos 30 dias sem revista em celas. Dez servidores são investigados. Segundo fontes envolvidas nas buscas, a partir da próxima semana, vai haver uma mudança na estratégia de procura pelos fugitivos. Os dois presos que fugiram da Penitenciária, no Rio Grande do Norte, ficaram ao menos 30 dias sem revista nas celas. A Corregedoria da Senapem, Secretaria Nacional de Políticas Penais, abriu investigação contra dez servidores. A informação consta em um APS, Investigação Preliminar Sumária, que, olha isso, foi realizada pela Corregedoria do órgão, que aponta que a fuga foi resultado de diversas falhas de procedimento. Segundo fontes envolvidas nas buscas, a partir da próxima semana, vai haver uma mudança de estratégia de procura pelos fugitivos. O tempo de permanência da Força Nacional no município se encerra amanhã e não será renovado, como eu já disse para vocês. Haverá uso somente das forças locais, além de membros da inteligência da polícia. A busca pelos dois completou hoje 44 dias. Bem, nesse intervalo, Rogério da Silva Mendonça, 36 anos, conhecido como Martelo, e Davidson Cabral Nascimento, 34, chamado de Tatu ou Deicinho, já mantiveram uma família como refém, foram avistados em comunidades diversas, se esconderam em uma propriedade rural e agrediram um indivíduo na zona rural de Baraúna. Os investigadores dizem acreditar que eles estejam atualmente escondidos em cavernas na região e um deles estaria machucado. De acordo com a IPS, a falha principal foi a ausência de revistas nas celas por um período mínimo de 30 dias, quando, conforme os procedimentos adequados, deveriam ocorrer diariamente. Isso resultou na incapacidade dos servidores de detectar o buraco que os presos estavam fazendo na luminária. Segundo os investigadores, não foi possível determinar com precisão quanto tempo foi necessário para abrir o buraco, mas estima-se que tenha levado de três a quatro dias. Além das barras de ferro da própria cela, os presos utilizaram uma chapinha de 20 centímetros, localizado no buraco da porta, por onde eles recebem alimentos. Ainda a possibilidade de o prazo da falta de revista em celas ser ainda maior, considerando que só foram analisados relatórios de um período de 30 dias. Durante a investigação preliminar, foram colhidos depoimentos de 22 servidores. Como que uma penitenciária de segurança máxima fica 30 dias sem fazer a checagem que deveria ser diária nas celas destes indivíduos que são altamente perigosos? É inacreditável. Isso acontece realmente aqui no nosso querido Brasil, onde as coisas funcionam da forma que eles querem e não como deveria, como diz a lei. É inacreditável, eu realmente fico em estado de choque e aqui pensando o que mais tem que acontecer para que essa polícia, esses 600 homens, sejam humilhados e todos estejam nesse momento rindo da cara desses policiais que deveriam realmente já há muito tempo ter prendido estes dois criminosos e estão aí nas ruas, estão aí no meio do mato, escondidos, fazendo o que querem realmente e assustando, amedrontando toda a população do nosso querido Rio Grande do Norte. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já! Legenda por Sônia Ruberti